ai carai, ai carai, só quero o rafael e o rafael também aqui peguei dá uma derrota ah tem dois ali eu vou pegar para nós eu derrubei os dois ai veio aqui, o cara finalizou, não era do time não acho que o meu irmão gastou 7,50 acho que era 15 centavos cada número ai carai, é o dinheiro que você deixou em pão ai olha que ta mais caro caro que ta fácil ta acendendo o negócio ai todo mundo com uma volta você é louco brinquedo esconde esconde com o cara ali olha o cara aqui em cima olha o cara aqui em cima eu tenho dois imbancos tem outro imbancos pelo menos pecado aqui não malato aqui não eu tenho um inimigo ele deve estar correndo carabers o soldado inimigo chegando ai não tem arma boa Cadê o centro? Não sei, só sei que eu vou pegar meu loadout. Verdade, hein? Tô no lugar de contorno também. Ah, o cara todo rio, né? Um monte de cara lá de cima. Ele vai da puta coisa pra caralho de mim. Por causa da René tipo. A René a gente tá mais em Pedro. Tá matando mais aqui. Então, o cara todo está aqui. A gente tem que pegar. A gente tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. Te vai lá. Ah, tá indo, tá indo. o 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 matei um aqui em cima o 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